Peço perdão, meu irmão, meu camarada Eu nunca entendi de nada dessa coisa que é o amor Entre espadas, meus cavalos já fugiram muitas léguas Hoje só converso com cigarros e canções Peço perdão, meu irmão, meu companheiro Eu nunca entendi direito dessa coisa que é viver Entre guerras, meus disparos já renderam muitas tréguas Hoje só converso com cigarros e canções Pronto para o abate no decorrer do cheque mate Me beije, me abrace, me torne parte do teu som Meu irmão, meu bom, meu companheiro Meu carcereiro, meu devaneio de canção Oh, ah, ah, ah Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para o abate, no decorrer do cheque-marte, me beija e me abrace. Me torne parte do teu som, minha irmã, minha forte, minha companheira, minha carcereira. Na fronteira imensa e tem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.